Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi e bem-vindos a Into the Breach, pessoal. Esse jogo aqui que eu descobri que eu nunca trouxe pro canal, cara, apesar de ser um dos jogos favoritos que eu tenho. Tanto que eu coloquei em duas listas, uma das listas de jogos indie que você deveria jogar em 2019, acho, e o outro é uma lista de jogos pra jogar na quarentena, mas eu nunca trouxe gameplay dele. Então eu quero trazer aqui pra vocês pra mostrar, nós vamos começar um novo jogo. Pra quem não sabe, Into the Breach é um jogo de turn-based, então você tem o seu turno, o inimigo tem o turno dele, e assim vai indo até alguém ganhar, e eu acho muito, muito foda esse jogo, porque meio que você usa mechas, você usa, aqui ó, mecha guerreiro, mecha canhão, mecha artilharia, pra enfrentar os Vex, que são os alienígenas que estão invadindo o planeta, e pra isso vocês entraram na fenda, no Breach, pra voltar o tempo. Então vocês voltaram no tempo pra tentar enfrentar ele. E o jogo tem toda a temática voltada pra essa parte de viagem no tempo, vocês vão ver. Eu vou colocar um viagente temporal aleatório, você pode escolher um deles aqui, cada um tem um tipo diferente de habilidade, mas eu vou colocar aleatório, você vê que tem alguns que eu não liberei ainda. Ganha mais 3 de movimento no primeiro turno da missão. Vamos começar isso aqui, no vídeo da dificuldade normal mesmo, eu já joguei na dificuldade difícil, mas eu não quero sofrer tanto, vambora. Vamos lá, estamos entrando na brecha temporal, e vamos ser colocados nos planetas. Aqui você pode escolher 3 ilhas diferentes, cada um com seus estilos de jogos diferentes, vamos começar com a mais fácil delas, e vamos lá. Olha aí, as civilizações passadas possuíam muito mais força militar. Ainda bem que preservamos algumas dessas velhas máquinas de guerra. Vamos lá, vamos entrar, a gente pode escolher um desses dois lugares. Tem diferença nas coisas que você escolhe, por exemplo, esse aqui. Esse aqui, se você liberar, ele só vai poder liberar as próximas fases que estão encostadas. Então eu vou nessa aqui da biblioteca, pra liberar esses dois mundos próximos. Aqui a gente pode ganhar uma estrela e uma força, vocês vão entender essa força aí. É mais ou menos como se fosse a sua vida, esse rainho. E pra isso você precisa dar dano à rede menor de 3 e proteja a usina de carvão. Vambora, vamos entrar nesse aqui e começar a missão. Começando a missão, você tem esse layout aqui. Toda vez é aleatório, nunca vai ser igual. Isso que é divertido, você sempre quando for jogar, vão ser novas fases, novos tipos de inimigos, novos layouts, etc. Então eu vou colocar o meu pesadão aqui. O meu outro, eu vou colocar ele aqui. E esse artilharia, que é mais de longe, eu vou colocar ele lá pra trás. Os nossos mechas vão descer nesses spots, tá vendo? Desceram e o início da missão é agora. Olha aí, agora os inimigos se mexem. Todos eles estão se mexendo aqui. Beleza. E eles estão atacando esses prédios, tá? Esses prédios são basicamente as pessoas. E se a gente deixar muita gente morrer, a gente perde. Essa que é a ideia. Os inimigos, eles têm algumas coisas que você tem que ir aprendendo. Por exemplo, se você clicar nos inimigos e ver aqui no Vagalume, por exemplo, você vê o que ele faz. Ele tem um dano de 1 e ele cospe uma substância. Então ele mostra essa linha pontilhada que ele vai percorrer. Ou seja, se eu colocar um mecha no meio do caminho dele, ele é acertado. O mecha é acertado e não acerta o prédio. Pode ser uma das formas de você conseguir salvar as pessoas. Nesse mapa que a gente tá aqui, tem um negócio que chama artilharia, suporte aéreo, que acontece antes de qualquer coisa. Então esse cara, ele joga por cima, tá vendo? Tem uma linha pontilhada por cima. Ele vai atirar no prédio lá de trás. Só que não vai, porque a artilharia vai destruir ele antes. Tá vendo que ele já tem até uma caveirinha aqui. Esse cara tá acertando esse prédio e esse cara tá acertando esse prédio. E ele é terrestre. E animais terrestres, quando caem na água, instantaneamente morrem. Então eu vou colocar esse cara aqui na frente do prédio. Pode ver que agora o prédio não tá tomando dano. E esse prédio é a rede de energia, tá vendo? Se a gente perder a rede de energia e chegar a zero, a gente perde totalmente. E esse defesa da rede, 15%, é a chance de um inimigo acertar a rede e a rede suportar o dano. Então eu vou já atirar isso aqui. Vou apertar aqui e atirar. Por quê? Eu sei que o tiro do canhão empurra o inimigo pra frente. Então vai empurrar ele pra trás aqui e vai cair na água. Olha lá. Caiu, derrubou na água, matei. Esse cara tem dois de vida. Ele tem dois de vida. E o ataque da Lily aqui, eu nem vou andar com ela. Eu vou só atirar. Por quê? Ela dá dois de dano, tá vendo? Dano dois ali. E ela empurra pra trás também. Então eu vou atirar. Se eu... Vou fazer um negócio aqui pra vocês. Se eu andar até aqui, eu posso voltar, desfazer essa jogada porque eu ainda não fiz nada com ele. Mas, ó... Se eu atirar aqui, ó... Tá vendo que ele empurra pra trás e daria dano na estrutura atrás. Então não é bom. Vamos voltar aqui. Desfazer a jogada. Se você, por algum motivo, quiser reiniciar o seu turno, você só pode fazer isso uma vez por batalha. Por missão. Então se você clicar aqui, por exemplo, ele vai perguntar se quer continuar? Vai voltar desde o início. Aí você fala, não, não, não. Não quero. Deixa eu desfazer a jogada, voltar pra cá e atirar aqui, ó. Pum. E esse outro aqui, a gente vai deixar ele morrer. Então eu só vou posicionar melhor o meu outro robô mais pra cá, pra gente atirar pra esse lado. Terminamos. A gente quer passar. Bora. Vambora. Olha aí, vai cair o suporte aéreo e matou ali, destruiu até a montanha. Liberou aqui o espaço pra nós. Agora o próximo vai ficar daquele lado ali, ó. O que a gente pode fazer aqui, ó? Tô pensando... Esse cara, ele pode andar até aqui, dar um soco nesse cara. Ele vai matar... É... Penso que ele dá dois de dano. Ele vai dar dois de dano, só que ele vai bater no inimigo atrás e tomar outro dano. E aí o inimigo de trás vai tomar outro dano também. Vamos lá. Toma outro dano. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse cara em cima desse mech aqui. Pra que quando ele tente sair da terra tenha alguma coisa. Ele vai tomar um dano por isso, mas não tem problema. E eu vou fazer o seguinte. Hum... É melhor... Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Por quê? Porque eu queria vir até esse quadradinho aqui, ó. Eu queria vir até aqui pra atirar nele. Porque esse meu outro aqui, ele atira em distância. Quer ver? Pera aí. Esse aqui, ó. Ele atira em distância. Não pode ser colado nele, mas ele atira de longe. Tá vendo? Por cima. Eu queria muito acertar esse cara, mas eu não consigo acertar ele no momento. Então vamos desfazer a jogada dele e vamos matar ele, que é melhor. Vamos matar ele. Pronto. E esse cara, eu vou posicionar ele... Vou posicionar ele aqui. Pra gente começar a cercar os caras aqui. Pronto. Vamos passar. Próximo agora o turno inimigo. Eles vão levantar. Ó, você vê que aqui também é a floresta. Ah, esqueci de falar, ó. Quando você sofre um dano na floresta, ela começa a pegar fogo. Se algum inimigo estiver naquele quadrado, ele começa a pegar fogo. E até ele se curar, que toda pessoa tem aqui um negocinho pra reparar meca. Até ele fazer isso, ele continua se queimando. Vamos lá. A gente tem um monte de gente aqui atirando, geral. Não, eu vim aqui e vou bater aqui, ó. Mata um e dá dano no outro. Vou vim com esse aqui e dar um tiro aqui. E esse aqui a gente pode só ir pra trás. Só ir pra trás e atirar nele. Pra ele tomar um dano, ele atira só de perto, assim. Só que, ó, botou ele pra pegar fogo também. Ou seja, ele vai queimar no início do turno dele, ó. Queimou no início do turno dele por causa do dano do fogo. Vem os negócios, taca o negócio restante. Bloqueamos um inimigo aqui. Vamos ver esse outro pra onde ele vai. Ih, já ganhamos. Esse cara aqui, ele vai morrer assim que caiu o negócio. E a gente termina a vitória no próximo turno. Basicamente, você tem que aguentar. Como não vai acontecer nada, eu vou... Eu vou só... Eu não vou fazer nada. Eu vou só passar o turno, porque vai vir o Airstrike e matar o cara ali, ó. Pronto. Aê, muito bem. Matamos até o último VEC. Parabéns, Andarilhos da Fenda. Conseguimos fazer tudo. Protegemos. Não tomamos dano da rede de até três. Protegemos a usina de carvão. Ou seja, esse rainho aumentou aqui a rede de energia. Quando ela chegar no máximo de rede de energia, isso aqui vai aumentando a defesa da rede. Vai deixando eles mais resistentes. E vamos pro próximo aqui. Olha aí, agora a gente pode escolher ou vir aqui na... Tanto um desses dois ganha estrela. O que é estrela, tá? Quando terminar a ilha, a gente vai poder trocar estrela por algumas coisas. É como se fosse coisa monetária. Tem os núcleos de reator, que a gente pode comprar também a cada três estrelas. Que a gente pode colocar aqui, ó. Tá vendo que esse aqui tem dois slots? Você pode colocar dois núcleos pra fazer ele sair correndo e dar um golpe, assim, no cara. No final, você vai ter um negócio pra comprar coisas. Vamos vir aqui, ó. Tem que destruir a represa. Bloquear o surgimento de três Vex, três vezes. E esse aqui eu preciso defender os lançamentos de satélite. Eu vou primeiro no ponto imemorial, que eu acho que ele é mais fácil de fazer. Vamos lá. Eu tenho que defender os foguetes que vão sair daqui. Vamos lá. Vou colocar os três mecas aqui. Vamos começar. Olha aí, infestação Veka. Veka não, infestação Vek. Vamos ver esse aqui. Ok, eles estão atirando ali, ali. Tá bom. O primeiro lançamento vai ser feito na próxima, né? Tá, eu acho que eu não vou conseguir matar todo mundo. Mas eu consigo matar esse. Na verdade, o que eu quero matar é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Beleza. A gente vai deslojar esse cara aqui pra ele atirar ali. E eu vou jogar... Eu queria muito jogar aqui, ó. Queria muito jogar aqui. Só que aí eu vou sofrer dano e eu não vou conseguir fazer o lançamento, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer a jogada pra poder andar. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou atirar aqui. Se eu atirar aqui, esse cara é deslizado pra trás, ó. Tá vendo? Eu deslizo ele pra lá e ele não consegue acertar o prédio ali. Salvamos todos os prédios nesse momento. Vamos lá. Turma o inimigo. Cada um vai atirar. Lembrando que tem uma ordem também de ataque. Eu vou mostrar pra vocês agora que cada um tem uma ordem. Ou seja, você pode fazer os inimigos se acertarem. Às vezes, dependendo de como você fizer o esquema. Ok? Tá complexo aqui. Tá um pouco complexo. Vamos pensar um pouco agora. Agora é a hora de pensar. Aqui, ó. Ordem de ataque. Tá vendo? Vai primeiro acertar o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Então, o foguete é por último. O foguete vai ser por último. Mas, a gente pode atirar aqui, ó. E jogar ele, ó. Pra lateral, pra ele ser explodido na hora que o foguete sai voando. Esse cara pode sair do meio, da frente, né? E eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir até aqui, matar esse cara. Ficar na frente aqui, pra quando o cara subir, ele bloquear. Porque a nossa vida é um recurso que a gente pode usar. E eu vou vir até aqui, sair do ataque desse carinha aqui, e atirar aqui, e usar o meu corpo do cara ali pra matar ele, ó. Atira, ele toma dano, mas todo mundo morre assim. Tudo inimigo, cada um vai atirar na sua vez. Tá tudo seguro. Por enquanto, eu tô conseguindo segurar as coisas. Vamos lá. Acertou ali embaixo, e ó, vai sair voando, matou o cara ali embaixo, bloqueamos o inimigo. Então, tem dois inimigos agora. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Esse cara continua querendo focar no malandrinho ali. Tá tudo bem. Nossa, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu vou me manter aqui, onde eu tô. Vou empurrar ele pra água. Vou usar esse cara pra atirar ele contra a montanha. E ele sofre outro dano por bater ali. E, beleza. Esse cara aqui vai ficar com um de vida, mas tudo bem. Ele pelo menos tá bloqueando alguém ali. Não terminou o turno. Opa, podemos curar ele. A gente pode usar a habilidade dele pra se curar. Pronto. E ele fica ali de novo. Bora pro próximo turno. Vamos lá. Bloqueamos mais um aqui. Tem só dois inimigos. Um deles tá pegando fogo, ou seja, ele vai tomar dano. Antes do início do turno dele. Mais ou menos. Aqui a gente ganhou já. Como a gente ganha no próximo turno, nenhum VEC vai vir mais. Não tem ninguém vindo aqui embaixo de mim. Eu vou dar um soco nesse cara. Aqui. Ele vai morrer. E eu vou dar um tiro nesse cara aqui. Ele não vai conseguir atirar, porque ele vai pegar fogo e morrer. Acabou. Basicamente isso. Pode passar o turno. Ganhamos mais uma vez e conseguimos fazer os dois lançamentos. Ou seja, ganhamos duas estrelas pra gastar lá no final, quando a ilha for concluída. Vamos tentar esse de duas estrelas. Eu acho que vai ser difícil bloquear o surgimento de VEC três vezes nesse mapa. Mas vamos tentar. A gente tem que também destruir a represa. Ou seja, vai ser meio tenso. Vamos colocar um aqui. Um aqui. E eu vou colocar esse até perto também. Colocar ele perto aqui. Dá pra ver até onde cada um vai chegar. Tá vendo? Como esse MEC é liderado pela Lily Reed. A Lily Reed, ela tem aquele... Ela é um piloto, né? Um piloto do MEC. E ela tem aquela habilidade de ganhar mais três de movimento. Você vê que esse cara aqui, ó. Ele pode ir muito longe. Pra qualquer lugar. Ok. Vamos ver onde eles vão vir aqui. Provavelmente eu vou ter que usar a Lily pra matar esse MEC aqui. Tranquilo. Tranquilo. Nós estamos bem até. Vamos fazer o seguinte assim, ó. A gente pode utilizar os MECs pra bloquear coisas também. Eu vou colocar esse cara pra atacar esse. E abrir o caminho pra esse malandro aqui, ó. Eu vou fazer assim. Empurrar esse aqui pra cá. Abrindo o caminho pra ele poder andar. Eu acho que eu vou matar os dois. É melhor. Eu vou usar isso aqui pra matar os dois. Por enquanto eu não vou bloquear ninguém. Aliás, eu vou bloquear assim. Ih, assim eu não mato os dois. Tá bom. É, eu achei que eu ia matar os dois. Mas na verdade esse cara não tomou dano, né? Queria tanto poder andar até aqui. Já sei. Eu vou vir até aqui. Esse cara vai bloquear. Ele não vai fazer nada. Eu vou atirar aqui, ó. Pronto. Destruir ali. Esses caras vão tomar um... Esse cara vai tomar um dano só. E... Vamos lá. Pode se curar aí. Mesmo que você não precise. Vambora. Cura o turno inimigo, ó. Eles vão... Esse vai atacar aqui. Esse vai atacar aqui. Tá vendo que eles tomaram dano ali. Esse vai bloquear. Bloqueamos uma vez. Perfeito. Surgiu o próximo ali. Eu vou usar esse pra bloquear esse aqui. Eu vou vir aqui, ó. E fazer assim. Empurrar esse cara pra cá. Isso. Esse cara dá um tapa nesse. Ele vai subir o Vec aqui e ele vai morrer. Eu vou sair da linha de tiro dele. E vou bloquear esse outro. Assim a gente já bloqueou os Mekas. Pronto. Já bloqueamos os Mekas. Eu vou pedir pra esse se curar, só. Não. Ele já deu um tiro, né? Esse cara... Ele já deu um tiro também. Não pode fazer nada. Então... Esse cara tá no lugar errado. Eu podia dar um tiro ali na represa já pra começar a estourar a represa. Que é a próxima coisa que a gente tem pra fazer. Mas tudo bem. Pronto. Bloqueamos aqui. Vai surgir nenhum novo Vec. Então tá tudo bem. Podemos ir assim. Vambora. Ok. Você vê que é bem... É bem xadrez isso aqui. Tanto que tem até a anotação de xadrez aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem até falar o que eu fiz de errado. Era melhor você ter feito C4 pra F8. Entendeu? Coisa assim. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou atirar naquele cara lá em cima pra ele não... Porque eu não tenho como chegar lá, tá vendo? Então eu vou ter que utilizar esse aqui pra ele desviar aquele. Vai jogar ele pra cá. Esse cara vai vir primeiro aqui e vai atirar nele. E aí esse cara vai vir aqui e destruir a represa. Pronto. Fizemos as duas coisas que precisava. Quando a gente tá na represa, a gente não pode usar as armas quando tá dentro da água. Então a gente tem que tomar cuidado agora. Mas eu acho que vai tá tudo certo. Vamos lá. A gente tá com pouca vida. Não pode tomar dano. Nenhum deles pode tomar dano. Vamos ver aqui. Tão tudo surgindo coisas que podem cair na água, hein? Isso é importante também. Esse cara pode morrer. Ah, tá de boa. Conseguimos, conseguimos. Esse cara morre assim. Esse cara sai da frente dele. Ele pode até... Sei lá. Vim até aqui e dar um tiro nesse cara. Não! Se ele der um tiro, vai empurrar pra trás? Não, não é bom não. E aí vai acertar esse cara e matar ele. Não. E esse cara vem pra cá, atira aqui e desvia o ataque. Tá vendo que a gente não precisa matar tudo. A gente só precisa conseguir sobreviver ao número de turnos ali. Vamos ver, ó. Nada vai acertar qualquer coisa e a gente fez as missões que tinham que ser feitas. Maravilha. Aí os FEC vão embora. Vão sair fora e a gente salvou aqui essa região. Maravilha. Missão concluída. Conseguimos mais duas estrelas ali. Boa. Tá. Vamos lá. Agora eu quero pegar mais estrela. Vamos pegar aqui e defender os tanques. Vamos defender os tanques aqui. Esses tanquezinhos, eles atiram. Só que eles só empurram as coisas pro lado. Então eu vou tentar ficar nessa posição assim pra defender um possível ataque deles. Principalmente, bom, nenhum deles agarra, né, os inimigos. Então tá tudo bem. Opa. Chegou uma cápsula nova aqui. Chegou uma cápsula do tempo que serve pra pegar coisas pra nós aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar ela e já dar um tiro. Você tem que terminar o seu movimento em cima de uma cápsula pra pegar. Eu vou vir... Deixa eu ver... Na verdade, eu acho que é melhor. Eu vim até aqui e dá o ataque. Assim eu me bloqueio também. Mas eu vou tomar dois danos ali, hein. Não, eu acho que tem uma coisa melhor pra fazer. Deixa eu pensar aqui. Os tanques, no momento, eles estão desativados. Então eu não posso atirar com eles. Quer saber? Dane-se. Vamos dar um soco aqui. Mata ele. Manda esse cara pegar o negócio. Cápsula obtida. A gente atira. Ai, meu Deus do céu. Ok. Tá vendo? Esse é o momento que eu poderia reiniciar o turno. E fazer... Porque qual que é o meu pensamento? Meu pensamento era atirar daqui. Se eu vier até aqui. Atirar nele. Ah, não. Eu tenho cinco de vida. Uau! Ah, ela tem mais dois pontos de vida. Porque ela subiu a habilidade dela. Ela ganhou XP suficiente. Então dá pra fazer sim. Eu atiro nele. Vai empurrar esse cara pra trás. E ele vai bloquear o outro mecha. Assim, ó. Tá vendo? Ele vai tomar dois danos. Três danos, na verdade. Mas acho que vale a pena, ó. Toma esse. Toma o dano de subir. Aquele cara toma dano de subir. Só que só tem esse cara agora. Pra gente matar geral. Eu posso dar um golpe direto aqui. Opa, peraí. Esse cara agora tá podendo ativar? Não, ainda não. Vai ativar na próxima, eu acho. Vamos dar um soco. Mata ele. Eu coloco esse aqui. E esse aqui. Pra bloquear a entrada de novos VEX aqui. Vamos pro próximo aí. E a gente bloqueia. Novamente. Vamos ver o que que eles vão fazer agora. O que que esses inimigos vão fazer. Ok. Ativamos os... Os coisos aqui. Os coisinhos estão ativados. Os tanques. O que que eles fazem, ó. Você pode sempre clicar aqui e ver, ó. Ele só empurra, mas não dá dano. O que é muito bom. Se você pensar, né. Porque a gente pode salvar, por exemplo, esse prédio aqui, ó. Com esse aqui. A gente vem pra cá. Empurra ele pra lá. Ele vai acertar aqui atrás. Eu vou vir com esse aqui pra trás, esse tanque. E atirar nele e matar. Aproveitar pra matar ele também. Mata ele. Beleza. Eu posso vir com esse pra cá. Não, se eu fizer isso ele vai morrer. A minha ideia era trazer... Atirar aqui atrás e trazer ele pra bloquear aqui. Só que aí ele vai atirar em mim. Então não adianta. Vamos vir aqui, ó. E matar esse cara se a gente bloqueia mais um. E a gente vem aqui. E faz... Ele ir lá pra trás. Boa. E me empurra pra lá. Perfeito. Tá tudo bem. Vamos lá. Conseguimos defender mais uma vez. Surgiu novas pessoas. Meu personagem ali tá quase morrendo. Vamos ver. Qual que vai ser o plano deles aqui. Meu, tá tranquilo. É só a gente desviar. Mas a gente pode tentar matar os caras pra ganhar mais XP também. Bom, vamos fazer isso aqui e matar esse cara. Pronto. A gente pode sair da frente desse aqui e só empurrar ele pra trás. Não tem muito o que fazer. E a gente pode fazer o seguinte. Empurra esse aqui pra cá. E agora eu atiro com esse. Atiro com esse. Venho aqui e atiro com esse. E ele pega fogo. E aí ele vai morrer. A gente vai matar mais um pra ganhar mais XP. Vamos lá. Ele morreu. Ganhou mais XP. E esse aqui faz isso. E acabou. Defendemos os tanques. Nenhum se danificou. Ganhamos as duas estrelas. Mais a cápsula. Que geralmente... Vamos ver o que tem dentro. A gente não sabe. Vamos ver o que tem lá dentro dessa cápsula aqui. Que a gente conseguiu pegar. Olha aí. Vamos abrir a porta. E lá dentro temos um novo piloto. E temos um núcleo de reator que a gente já pode usar agora. Maravilha. E foi promovido, tá vendo? Por causa do XP que a gente ganhou. Agora que ele tá mostrando pra mim. Porque ele é promovido durante a batalha. Isso é muito bom. E agora, pra gente eliminar. Acabou aqui. As outras regiões foram destruídas. Os Vex destruíram essas regiões. Não tem mais o que fazer. A gente tem que enfrentar o Abominação Tsion. Que é o chefão dessa região. E vamos lá. Antes da gente entrar nessa região. Eu quero dar uma olhada. Onde a gente pode usar esse núcleo de reator aqui. Olha. O que eu acho o melhor de todos. É essa estrutura imune. Pra começar, tá? Porque você pode atirar com essa estrutura imune. Você atira nas estruturas. E ela não sofre dano. E afasta os inimigos, por exemplo. É uma boa a gente fazer isso. Vamos enfrentar o chefão. E ver se a gente consegue eliminar. A galera do Vex aqui agora. Dessa ilha. Vamos lá. Coloca... Não. Troca a posição. Coloca aqui. Esse aqui lá pra trás. A gente pode jogar a galera na água, hein? Lembrando que a gente tem que matar esse cara aqui. Ele tem 5 de vida. Então ele é bem difícil de matar. Ó. Já vi um movimento interessante aqui, hein? Já vi um movimento interessante pra matar ele agora. Tô pensando em sacrificar uma torre pra gente conseguir fazer isso rápido. Como, por exemplo. Eu venho até aqui. Atiro aqui. Ele começa a pegar fogo. Ou seja, já tá pegando fogo. Aí... Ah, eu posso me mover ainda, né? Ó que da hora. Volta pra cá. Aí eu venho aqui e atiro com esse cara. Esse cara chega até ali, né? Ai, droga. Ele não chega. Bom, tudo bem. A gente faz assim. Ai, eu não posso chegar ali também. Ai, meu Deus. Ferrou. Pode reiniciar o turno. Reinicie o turno. Aí eles usam isso aqui. É como se eles voltassem no tempo novamente pra voltar. Só que só pode fazer uma vez. Tá vendo? Eu já usei o reinício. Vamos sair da frente. Vim aqui. Dá o golpe nele. Aí a gente faz o seguinte. A gente bota fogo nele. Bota fogo nele. E atira. Atira nele assim, ó. Pum. E ele tá pegando fogo agora. Esse cara ainda pode se movimentar, né? Vamos colocar ele pra cá, então. Pronto. Olha aí. Tomou dano. Os outros estão atirando. Esse regenerou. Tá vendo? Por causa da habilidade. Mas ele tomou mais dano. Agora ele vai morrer nessa rodada. Então a gente pode meio que focar nos outros, qualquer coisa. Vamos ver. A galera tá tudo querendo atirar em mim aqui. Ixi, tá todo mundo querendo atirar em mim. São muito burros esses caras. Ok. Olha que da hora. Eu vou atirar com esse cara. Eu vou me tirar da frente dele. E vou salvar o prédio. Um tiro só. Matei geral. Ou seja, esse cara um vai atirar no outro. Eu posso vir aqui. Atirar nesse cara. E eu posso vir aqui. E bater nesse cara aqui. Melhor. Volta isso aqui. Eu posso fazer o seguinte. É, não adianta. É melhor bater aqui. Assim esse um mata o outro. E tá tudo certo. Esse cara eu vou colocar ele mais perto aqui. Pra caso a gente precise se aproximar melhor. Um atirou aqui. O outro atirou ali. Maravilha. Novo nível. Aqui pro nosso carinha. Vamos ver o que ele tem de habilidade nova. Vamos ver o que esse cara pode fazer agora. Ele tem mais dois pontos de vida pro Mecha. Perfeito. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Ó. Achei um jeito legal aqui, hein. Se eu vier aqui. Ah, eu não posso. Volta, volta, volta. Vem aqui pra trás. Atira aqui, ó. Aí ele vai movimentar. Tá vendo? E abre espaço pra esse cara vir aqui e socar esse malandro. E esse cara, ele pode só vir aqui e, sei lá, fazer alguma coisa. Porque a gente vai bloquear a entrada de novos Mechas. E, peraí, deixa eu ver. Oh, fuck. A gente acabou de fazer uma cagada absurda. Eu não posso reiniciar. Esse cara vai atirar antes, tá vendo? Eu não vi a ordem de ataque. Esse cara vai atirar antes desse prédio. Do que aqui, tá vendo? Putz, eu não tenho o que fazer. Ah, eu tenho sim. Eu tenho sim. Aí, tá vendo? É só eu vir aqui e empurrar ele pra cá. Esse cara vai atirar nele. E vai matar ele. E esse cara vai matar esse. Quer dizer, vai dar dano ali, né? Vamos movimentar esse cara mais perto. Oh, fuck. Quase que eu perdi ali um prédio. Vamos lá. Mata. O importante é sempre manter a rede de energia no melhor nível possível. Vamos ver aqui. Ok. Tá tudo sob controle. Esse cara tá atirando ali. Vai atirar onde? Putz, tá todo mundo atirando nos próprios players. Que eu posso mexer e sair da frente. Esse cara tá atirando aqui. É só eu me mexer. Tranquilo. Esse cara tá atirando no prédio. Ele tem que morrer. Esse cara tá atirando em mim. E esse cara tá atirando em mim. Vamos ganhar XP, né? Vamos vir aqui. Mata esse cara. Perfeito. Vem pra cá. Mata aqui. E a gente pode sair da frente dele e socar esse cara. Pronto. Feito. Terminou. E... Termina o turno. Maravilha. Conseguimos! Protegemos a torre corporativa e matamos o Psy gigante aí. O... O Psyon aí gigante. Vamos lá. Terminamos tudo. Maravilha. Nove... É... De reputação corporativa. Pronto. Mais um promovido que a gente teve. Mais um promovido aqui. Que a gente tem agora mais movimentação de mecha. Perfeito. Você cumpriu todas as missões da arquivo. Uma bela conquista. Fiquem com esse agradecimento com vocês e os andarilhos da fenda. Olha, eu posso escolher uma recompensa grátis aqui. O que é isso aqui? O mecha pode agir duas vezes caso não se mova. Não é tão bom. Mais dois de defesa de rede. E esse aqui? Troca de lugar. Olha! É uma arma da classe da ciência. Ela meio que teleporta e troca de lugar com o carinha. Pegar a defesa de rede, vai. Defesa de rede. Tá vendo que ganhamos um. Completamos e ganhamos mais um. Ganhamos mais dois por cento de resistência. E agora a gente vai gastar a nossa reputação. A gente pode comprar algumas coisas que estão aqui. A gente pode comprar mais defesa. Comprar núcleo de reator. A gente pode vender, se quiser. Esse aqui, por exemplo. Falar, ó. Esse cara eu não quero. A gente vende ele. Agora eu tenho dez reputações. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Espara um laser que atravessa os caras. E vai dando menos dano conforme a distância. Pô, esse aqui é legal, hein? Eu vou comprar esse aqui. Vou comprar três desses aqui. Boa. Aí a gente pode colocar aqui, por exemplo. Posso colocar esse aqui pra ter mais dano. Eu tenho agora, nesse momento, três coisas de núcleo de reator. Acho que eu vou instalar dois aqui. Colocar aqui. Pra dar mais dano. Assim ele dá dois de dano. Tô pensando em colocar ele aqui. Pra ter mais movimento, esse cara. E aí a gente depois tenta colocar pra corrida também, que é uma boa. E eu vou instalar. Ah, não. Tira o movimento. Coloca aqui. Pronto. Surto de feixe. Se eu aumentar aqui o surto de feixe. Depois os aliados podem ficar imunes. Legal que ele vai mostrando pra mim o que que acontece. E esse aqui dá mais dano. Então a gente agora sai da ilha. E a gente pode escolher uma próxima ilha. Pra gente ir avançando. Um gameplay um pouquinho mais longo aqui pra vocês. Mas esse jogo é fenomenal. Into the Breach. Eu já falei dele algumas vezes. Mas nunca te trazido gameplay aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo. Senta o dedo no botão do like. Faz tempo que eu não falo isso. Que me ajuda demais com o canal. Lembra também de me seguir lá no Instagram. Que eu também posto umas coisinhas lá. A gente pode trocar uma ideia. Outro dia perguntei pra que jogos pra me trazer. Quem me deu essa ideia de trazer esse aqui foi o meu amigo Luiz. Ele falou, mano, esse jogo é muito bom. E eu falei, eu sei. É muito bom. Eu achei até que eu já tinha trazido gameplay aqui pro canal. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Luiz, ó. Falei o Luiz. É o Lula, cara. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri